Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Do Cacheta Mel que quer o vinho e DG Acredita, porque acreditei Nos artistas que eu me inspirei Já de Sorocaba no escuro eu vi uma luz MC Vitinho com o sonho que me conduz Acredita, porque acreditei Nos artistas que eu me inspirei Já de Sorocaba no escuro eu vi uma luz MC Vitinho com o sonho que me conduz MC Vitinho com o sonho que me conduz